Oi pessoal, aqui é o Sinner, de novo. A gente descobriu um outro bug que serve pra combater o Defuse Ninja. Que é um programinha bem básico, tudo, só pra não conseguirem defusar. Quero ver defusarem essa porra. Quero ver. Pode vir toda a porra do Defuse Ninja pra tentar defusar esse bagulho. Não vai dar. Seus bostas, seus merda. Defusei, vai. Defusa, filha da puta. Porra, caralho. Seus merda. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar, não vai dar. Não vai dar.